E que a gente ainda não teve tempo de falar, mas muito se fala a respeito sobre a morte do PM da Rota no Guarujá. E saiu alguns detalhes relacionados ao exame de necrópsia. O Josmar Josino, que é nosso colunista e repórter aqui no UOL, trouxe detalhes. É curioso ver o que esses detalhes revelam. Quais são eles? Ele tinha uma tatuagem, o Patrick Bastos Reis, que foi morto nesse episódio lá no Guarujá. Ele tinha tatuagens pelo corpo. Uma das frases tatuadas no corpo dele é a seguinte, abre aspas, armas de fogo o meu corpo não alcançarão, fecha aspas. Outra tatuagem também que estava no corpo dele era a seguinte, abre aspas, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, fecha aspas. Reis era da Rota, né, rondas ostensivas, Tobias de Aguiar, casado, pai de uma filha de dois anos. Ele fazia patrulhamento na Vila Zilda, no Guarujá, no último dia 20, quando foi atingido por um disparo. A bala também atingiu os pulmões e a horta ascendente de Reis e se alojou perto da região infraclavicular direita, onde havia a tatuagem com essa inscrição em inglês, só os mais fortes sobreviverão. Era mais uma tatuagem que tinha no corpo do policial. O exame de necrópsia constatou que o ferimento teve o trajeto interno estimado da esquerda para a direita, discretamente de trás para frente e de cima para baixo. E o laudo diz que a causa da morte foi hemorragia interna aguda traumática provocada pelo projeto de arma de fogo. A pistola, utilizada no crime 9mm, foi encontrada por dois policiais civis do Guarujá. Graças à denúncia anônima, os investigadores receberam a informação de que a arma estaria na rua Conceição, lá na própria Vila Zilda, ao lado de um barraco. E os agentes apuraram ainda que a pistola tinha sido deixada no local por um homem apelidado como Binho. E os policiais encontraram a arma. O homem acusado de esconder a arma também foi identificado e levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. As investigações até agora da Polícia Civil do Guarujá indicam que o tiro foi disparado por Erickson Davi da Silva, que é conhecido como Deivinho, apontado como integrante do PCC. Ele está preso na Penitenciária 1 de presidente Wenceslau. E após a morte de Patrick, o governo paulista deflagrou uma operação na Baixada Santista, que foi chamada de Operação Escudo, e que deixou ao menos 16 pessoas mortas. A polícia militar nega ter havido abuso na atuação de policiais, diferentemente do que relatam moradores da Vila Zilda, onde aconteceu esse episódio. A polícia militar nega ter havido abuso na presença de policiais, que eles foram pesquisados nahação de policiais.